Bora fazer uma revisãozinha aqui de ICMS de FAO. Quando a gente pensar em ICMS de FAO, a primeira coisa que tem que vir na mente da gente, consumidor final, consumidor final. Sempre vai ter um consumidor final. A diferença vai ser, esse consumidor final é contribuinte ou ele é um não contribuinte. Aqui no estado do Pará, se ele for um não contribuinte, a gente é feliz. É bem simples aqui. É aquela maneira que a gente já está acostumado a fazer. A gente vai pegar a nossa alíquota interna e diminuir pela alíquota interestadual. No caso da nossa questão, ele deu uma alíquota de 18%. Apesar de no estado do Pará, a gente não ter essa alíquota de 18%. A nossa alíquota geral lá do Pará é 17%. Mas enfim, vamos respeitar o que a questão trouxe aqui. Então a gente tem 18% de alíquota interna, menos os 12%. A gente vai ter 6% e a gente vai aplicar isso na base de cálculo aqui, interestadual. Que lá na questão é um milhão, mas eu trouxe para mil para ficar mais fácil de calcular. Então 60K vai ser o nosso ICMS aqui. Se esse cara for um não contribuinte, default para consumidor final, não contribuinte. Legal. Só que quando a gente tem um consumidor final, numa interestadual, sim, default também a gente tem que lembrar. Além de ser um consumidor final, a gente tem que lembrar que isso aqui é interestadual. Interestadual. Interestadual, consumidor final, são as duas palavras-chave somadas para a gente formar um default. Então a gente tem um interestadual agora, consumidor final, que ele é contribuinte. Olha, eu quero que a gente deixe fixado na nossa cabeça aqui. Essa gambiarra, tem uma gambiarra gigantesca aqui para a gente fazer nisso. Mas o objetivo principal é deixar o nosso ICMS maior. Por isso ele vai aumentar, aumentar a base de cálculo, eu chamei até de base de cálculo modificada aqui. Ele vai fazer uma base de cálculo modificada. Simplesmente ele quer uma base de cálculo mais gordinha para ele conseguir ter mais tributação. Então, o que a gente pode deduzir disso aqui? Eu quero que a gente pegue alguns princípios gerais desse negócio aqui. A gente tem aqui, 60 mil era se fosse normal, então 60 mil vai ser mais de 60 mil quando a gente estiver falando de um contribuinte. Vai ter que ser mais de 60 mil de ICMS. Por quê? Porque se a nossa base de cálculo, sem essa gambiarra, sem essa modificação para aumentar, era 60 mil, vai ter que ser mais de 60 mil. Certo. Outra coisa que eu quero que a gente pense. A gente pode pensar que também vai ser menos do que o valor do ICMS interestadual. A não ser que seja uma alíquota muito grande interna, mas se a gente está falando de uma alíquota que vai ser menos de 12% aqui de interestadual, por exemplo. O que eu estou falando aqui? A gente está falando aqui de uma interestadual. 18 menos 12, deu 6%. Se a gente estivesse falando aqui da diferença que desse 6% ser maior do que os 12%, daí sim a gente poderia pensar que obrigatoriamente o negócio iria ter que ficar, iria ter que ser mais, mais do que a própria alíquota interestadual. Essa alíquota interestadual aqui, gente, ó. Aqui no caso da nossa questão é Rondônia, Rondônia mandando para o Pará. Rondônia está mandando para o Pará. A alíquota interestadual é 12%. A gente vai aplicar esses 12% nos mil. Então vai ficar 120, 120 aqui de ICMS para Rondônia. Provavelmente a nossa tributação, provavelmente a nossa tributação, ela vai ficar entre 60 e 120. Por quê? Porque a nossa alíquota aqui, a nossa alíquota diferenciada, se fosse no cálculo normal, ela ficou 6%, porque o nosso ICMS é de 18. Tudo bem, vamos supor então que a gente tivesse aqui um ICMS dessa mercadoria, que fosse aqui uns 38% de alíquota. Daí tudo bem, né? Aí a gente vai ter uma alíquota aqui de 26%, uma alíquota diferenciada aqui de 26%. Daí não tem como, né? Ela realmente vai ser maior do que a nossa alíquota aqui, vai ser maior do que esse ICMS que ficou para Rondônia, que seria o ICMS para o estado de origem. Porque a alíquota dali é 12%, aqui a gente está falando de uma alíquota de 26%. Mas no caso aqui, a gente tem uma alíquota de 6%, ela é a metade, ela é a metade da alíquota interestadual. Então provavelmente, ainda que eu tenha uma base de cálculo modificada, ela não vai ser tão modificada assim, ao ponto de passar desses 120 mil. Então com essas informações aqui, a gente conseguiria matar essa questão. Igual eu falei, se vier uma alíquota pesadona assim, daí não tem jeito, né? Ela provavelmente vai dar maior, a gente vai ter que obrigatoriamente fazer o cálculo. Mas não foi o caso da nossa questão. Olha a nossa questão aqui. Ela trouxe alíquotas aqui, ó, de 200, o 120 e o 60 também. O 60 não pode ser porque ela vai ter que ser mais de 60. 60 é se não tivesse essa gambiarra gigantesca para aumentar a base de cálculo. Então 60 a gente risca, o 73 a gente mantém, 120 a gente risca porque está muito alto. A gente não vai chegar lá numa alíquota dessa, não tem chance. É muito alto para chegar lá. Então, tira o 200, que é maior ainda, tira o 120, tira o 180. Só o que sobra para a gente é essa alíquota aqui de 73 e a gente conseguiria fechar a questão só com esses princípios aqui. Mas bora dar uma olhada nessa fórmula aqui. O que a gente está encontrando aqui? A gente está encontrando o ICMS para o default para contribuinte, consumidor final contribuinte. A gente vai ter que fazer uma base de cálculo modificada, vezes a alíquota interna, que no caso é 18%, menos o ICMS interestadual. Já deixei tudo aqui para a gente não gastar mais tempo com isso. Mas isso aqui tem que ser decorado, né? Então, a gente tem aqui, vai ser base de cálculo modificada. Qual que é a base de cálculo modificada? É a base de cálculo da origem, que é R$1.000,00, que a gente modificou para poder ficar mais simples o cálculo, menos o ICMS na origem, que é R$120,00, que a gente já viu. Dividido por 1 menos a alíquota interna. Já trouxe aqui, ó, os R$1.000,00 menos os R$120,00, vão dar aqui os R$880,00, dividido por 0,82. O cálculo disso aqui também já está aqui embaixo. Então, a gente vai ter R$1.073,00, vezes os R$18,00, menos o nosso ICMS interestadual aqui. E aí, quando a gente faz esse cálculo, ele vai dar aproximadamente R$73.000,00, que está aqui na letra A.